Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. A palavra de hoje é tentação. E aí, você já sofreu tentação? Você já passou por isso? Com certeza já. A tentação pode vir do tentador ou ela pode vir de dentro de nós mesmos. Isso aí mesmo, a tentação é aquilo que tu quer fazer, mas que tu não faz por amor a Deus. E quando você cede, você cedeu a tentação. Então a tentação pode vir de diversos modos. A paz, irmã. Bom? Oi, pastor. Tudo bom? O senhor é solteiro? Sou casado, irmã. Não. Sou pastor e sou bem casado, tá? Cara, eu não sei nada disso aqui. Tá difícil pra caramba. Passa uma cola aí. Desculpa, papai, mas acho que não é de decora, não. Oi, irmã. Aham, tô quase chegando. Cinco minutinhos, tô aí. Ai, irmã, minha mamita dá pra ver se eu já me acabei. Como é que eu tô? Tá linda, meu amor. Tô até assustado. Tô tá beleza, tá linda. Tá maravilhosa. Meu Deus, salve, salve, deixa o corpo pra mim. Minuto, fica quieto. Tem que respeitar tua mãe. Olha só, fica quieto. Dá nem mais um pio. Pio? Eu não sei qual o tipo de tentação que você passa. Eu só sei que o meu Deus é poderoso pra te tirar dessa enrascada. A Bíblia declara que nós devemos vigiar e orar pra que não entremos em tentação. A Bíblia declara que quando vem a tentação, Deus manda também o escape. Fique firme. O sonho de Deus pra sua vida é muito maior do que qualquer proposta do diabo. Não importa que o diabo tá se oferecendo, não. Pode ter certeza que o que o Deus tem pra você é muito, infinitamente maior, tá bom? Então fique com Deus. Se agarrem nessa palavra. Se você tá aí sofrendo tentação, não aguentando mais, lembre-se. Quando vem a tentação, ao mesmo tempo, Deus envia o escape. Então se você tá querendo pecar, aí você olha pro outro. Não faça isso. Olha pra cima que você verá Jesus. Ele tá do teu lado e ele quer te ajudar a sair dessa situação. Bom, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e tchau.